As recentes declarações feitas pelo Dr. Roberto Raposo na Assembleia Nacional do Santo Meio Cristo, acho na minha humilde opinião que deve ser encarada como coisa séria e não brincadeira conforme o Presidente do Tribunal deu entrevista em Fernão Dias no aniversário de Massarca 53 com sorriso nos lábios. Acho que o país deve ser encarado como uma coisa séria porque o país está a perder valor, nós estamos perante um tribunal vandalizado, estamos perante um juiz que estão a gozar com a cara dos santumenses. O Ministro de Justiça revelou e denunciou casos sérios de juízes mediúcleos que passaram pela extensão e é esta avaliação de mediúcleos que nós os santumenses não podemos admitir que haja posição política para alterar a avaliação mediúcleos feita pelos juízes no Tribunal de Santo Meio Cristo. Os juízes mediúcleos que não tiveram boa avaliação na expensão que ocorreram no Tribunal de Santo Meio e Príncipe devem ficar expulsos do Tribunal. Nós não podemos estar a conviver com juízes que soltamente querem prejudicar os santumenses, desgraçar os santumenses. Nós queremos que o Sr. Presidente da República, enquanto o regulador das instituições, possa pronunciar, tomar uma posição e emitir recomendação porque o país não pode continuar na mesma situação. Ainda lembram dos relatos feitos no livro Batota do Juiz, quando muitos juízes tentaram perseguir Stanislau Afonso na qualidade do ator do livro. O escritor que revelou verdade na obra literária foi perseguido. Um procurador-geral da República veio a Lisboa fazer pedido de 20 mil euros ao Stanislau Afonso por via de irregularidades, porque o jornalista Abel Veiga, quando publicou no jornal Telanon o processo 9 de 2011, anunciando que o procurador tinha razão, era tudo mentira porque não deixou Stanislau Afonso dar direito de resposta porque o falso processo que o Frederico Samba Veiga de Abreu preparou é o processo 101 de 2010 que demoliu barbaramente a loja do Stanislau Afonso, dando lugar ao libanês rame que construiu a loja Grande Mundo. Nós tivemos o caso Rosema, em que o Melo Xavier perdeu a fábrica do Rosema com os juízes corruptos. Nós tivemos vários outros casos, se começarmos a descrever, haverá uma lista enorme, nenhuma Bíblia conseguirá caber tantos casos de corrupção no Tribunal de Santo Maísio. O Presidente da República, enquanto regulador das instituições públicas, não pode de maneira nenhuma admitir essas práticas, não pode ser conivente, apesar de ele estar alinhado e protegendo os juízes de maneira ilegal, deve ele agir enquanto alguém que assumiu e jurou defender instituições públicas, defender o santuense, defender o país.